Então, quais informações você pode dar sobre o acontecido aqui? Olha, desde 2 horas da manhã e hoje, com o sonho das fortes chuvas, provoca essa enorme cratera aí, o trânsito vai sendo desviado aqui ou está sendo feito por uma só faixa. Das três faixas, duas estão interditadas, então está criando um pouco enorme, um molho achitamento enorme, porque essa é a poupança lá do Natal. Além desse ponto aqui, na BR-71, nós temos outro problema na BR-2, em Tangará, no quilômetro 92 do Eduardo Parque, a cabeceira de uma ponte, ela foi seriamente comprometida em função das fortes chuvas, desde a zero horas e cinco minutos de hoje. A última informação é que um veículo, o veículo foi levado pela enxurrada, três pessoas, duas foram resgatadas e uma encontra-se desaparecida. Essa é a informação que dá as equipes que estão no local. E lá o trecho da BR-216 está totalmente interditado, esperando aí uma avaliação dos direitos do delito para saber se pode liberar o trecho. Então, quem vem de Caio Pó, de região central para Natal, está tendo esse problema, vai ter que fazer o desvio para a BR-234, indo para Florânia, São Vicente, voltando para São Rafael e saindo da BR-234. Uma viagem que vai se prolongar por mais de duas horas. O Exército e o DENITO também estão presentes aqui para já ir começando a realizar os trabalhos, para você recuperar essa via e também impedir que mais danos possam ser causados, não é verdade? É, isso aqui é o trecho municipal do Inseto, que trabalha na BR-216. E a expectativa é de que essa recuperação estivesse ainda hoje. Por um tempo, nós não sabemos nem precisar quanto vai demandar. Normalmente, o tranto do que vem para a BR-234 é transferido para uma faixa, do sentido contrário, que é a necessidade de interditar totalmente esse trecho para a recuperação.